Você sabe que eu fui assaltado com o Gui Santana dentro de uma mansão lá em Floripa? Puta, essa história é incrível. Você foi assaltado? Não, ele com arma na cara. Esse cara é o melhor história do mundo, é ele. Não, peraí, você não tá apaixonado, vai, que história é essa? Não, a gente fez um reality de emagrecimento, de eletroestimulação. Ah, eu lembro, 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 lembro. Aí entrou lá, era três e pouco da manhã, a gente ia dormir, quando chegou entraram três caras armados lá. Calma, calma, calma. Quando começou o reality, qual foi a mensagem que eu te mandei? Que legal que você tá com o Gui Santana, um cara que eu amo do fundo do meu coração, quero sempre o bem dele. Não sei o que lá, mas assim, dá pra perceber que é uma mágoa mesmo. É falta de sentar, sabe o que é? É tomar dois cafezinhos e trocar ideia. Eu aceito, se ele não quiser sair na porra e quiser sentar pra conversar, eu saio com ele. E aí entrou três caras armados lá nessa mansão lá em Floripa, lá, e realmente ele falou assim... Foi bem no dia que não tava gravando o reality, gravou todos os dias. No dia que parou de gravar, entraram três manditos na mansão. Pegaram o Gui lá embaixo, renderam ele com arma, prenderam tudo lá, e falou assim, Cara, só não faz eu imitar o Zacarias, ele contou essa história. E aí eu tava no último quarto. No último quarto, são dois andares lá. E aí eles foram lá, pegaram as meninas de um quarto, aí eles iam pro último quarto. Posso só ilustrar uma coisa? Sabe por que pegaram o Gui lá embaixo? Vocês não vão acreditar. Rolou um churrasco lá embaixo. O churrasco já tinha acabado, tava todo mundo lá em cima. Ele desceu pra pegar uma carne. Olha isso. Tá sozinho lá embaixo. Lembra dele mordendo aquele naco de carne? É aquele momento que ele tá comendo. Aí vieram os ladrões, subiram, só que ele se ligou. Porque ninguém... É, porque ninguém parou... Todo mundo parou de responder no WhatsApp. Ele falou, vou deixar meu celular carregando aqui, peguei um... Mano, vocês vão dar risada, mas é pura verdade. Eu falei, cara, era Halloween. Era dia 30 e pouco. Ia começar o Halloween no dia seguinte, era a festa. Falei, cara, vou meter um gordo do diabo. Que é o Toninho do diabo, só que gordo do diabo. Gordo do diabo. E aí eu saí, quando eu olhei, se tá o Gui Santana com a arma na cabeça, duas armas na cabeça, assim... Que é isso, cara? Não, foi perigoso. Não, absurdo. Sem zoeira. Eu falei, ai, pegadinho, os caras tão fazendo assustar a galera aqui da casa. E passei reto, entrei lá no soto, lá e me cobri, assim. E aí os caras gritando, parou, 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 moinhou, moinhou, moinhou. Saíram, o Gui Santana perdeu o celular, o Elcio. O Elcio Coronato. Vocês conhecem? O Elcio. O Elcio tomou um... Teve um trauma absurdo. O Elcio perdeu o Macbook, câmera, microfone da Shuri, tudo, tudo, tudo. Perdeu tudo. O celular. Não, levaram o meu computador, levaram o meu celular, levaram tudo, cara. E o Gui Santana foi o cara que meio que ficou apaziguando. Porque o cara, o assaltante falou assim, cara, eu te conheço do pânico. Daí que o Gui falou. O cara lançou essa. Lançou, te conheço do pânico. Fica tranquilo, Gui. Não vou fazer nada com você, não. Só quero as coisas. Se ele tivesse me pego ali, eles iam fechar o cerco e ia ficar com nós roubando o pico. Como falou, tá faltando um, tá faltando um. Cadê o gordão? Ele ficava ouvindo. Cadê o gordão? Cadê o gordão? O cara mandou. Mandou. Cadê o gordão? E o gordão? E o gordão? Como não achou, os caras foram embora. Porque é uma cagada, velho. É foda. Você fecha uma casa, aí não tem segurança. Todo mundo fica apostando nas coisas. É. Entendeu? Aí, tipo assim, entraram lá e só roubaram. E o Gui depois passou o trabalho. O Gui... O celular de todo mundo? Todo mundo. Você viu como é que o Gui é famoso? O ladrão aliviou pro Gui, cara. Aliviou mesmo. Tá vendo? Aliviou mesmo. Viu? Chupa. Não falei que ele não é famoso. Chupa. Louco, loucura, loucura. Tá vendo? Olha lá, o ladrão olhou pro Gui. Tá bom, eu quero só me redimir um pouco. O Gui tem um talento absurdo e muita gente conhece ele. Ok. Só que isso não quer dizer que eu não ajudei muito esse cara e que eu sou muito mais famoso que ele. Você tá jogando. Tiga-ra-ra-ra-ra-ra-ra. A CIDADE NO BRASIL